Os cavalos de tração da raça Percheron são animais fortes, rápidos, de temperamento tranquilo e apresentam uma envergadura que permite com que façam a tração de todo tipo de carga, podendo arrastar até mil quilos no trote. É uma raça muito conhecida nos Estados Unidos e chegou ao Brasil no início do século XX, trazidos pelo exército brasileiro, pela companhia Matarazzo e pela cervejaria antártica, mas atualmente há poucos criadores da raça no país. O Percheron é considerado uma raça de grande vantagem em seu porte físico, com destaque em sua altura, que pode variar entre 1,60 e 1,70 metros. E seu peso pode variar entre 500 quilos e 1.200 quilos. Uma curiosidade sobre a raça é que as fêmeas são boas produtoras de leite, podendo produzir até 35 litros diários. Por este motivo, muitas vezes, elas são escolhidas para serem amas de leite ou receptoras de embriões. Deixem seu gostei no vídeo e me sigam para mais!